Quer mudar de profissão, mas está sem tempo de procurar emprego, não tem currículo e nem carteira de trabalho ou perdeu o Vale Transporte para sair? Vem para o Mega Feirão de Empregos de Uberlândia neste sábado no Sabiazinho que a gente dá jeito. Milhares de vagas e centenas de profissões diferentes com reembolso da passagem de ônibus. Agora é sua vida profissional da MET. Mega Feirão de Empregos. Faça sua inscrição no site e vem Prefeitura de Uberlândia. Obrigado.